Lampions, pede galera Porra, eu queria uma lancha, boy Ontem eu tava precisando Ontem eu tava precisando de uma lancha, boy Pra que tu quer uma lancha? Vai pro jogo do esporte, porque só entra lá de lancha Tá conversando, né? Alagou tudo, meu parceiro, tudo É o Paca 4 que eu agora Tá arrestando demais E o teu time que é bom O teu cantacrui é bom, mas tá na 4ª divisão Não adianta de nada pra jogar no A pessoa jogava no No Parque A4 que agora é Sabe um negócio bom, sai de perto de mim Sai de perto de mim pra que tu vai passar a besteira É isso mesmo Lampions Bete Entra no site aí Faz a tua aposta Gente, faz um tempinho que eu vou E ele tava dizendo que vai Ajeitar umas garrafinhas assim O negócio do patrocinador Por causa dessas garrafas aqui Isso, velho O que é isso aí, velho? É, madrinha O que é isso aí? Não, é pra tirar uma foto aí pro patrocinador Foto de patrocinador? A foto que eu vou tirar pro patrocinador tem que fazer um negócio desse E patrocinador? A foto que eu vou tirar pro patrocinador? Tchau, tchau.